Eu fiz uma postagem na comunidade aqui no canal, no Instagram e no Twitter, pra vocês me fazerem perguntas. No Instagram eu respondi umas 60 questões, ficou lotado aqueles stories. E eu selecionei algumas daqui e do Twitter pra responder. Aliás, se você não me segue, me segue lá, arroba Vitor e Sui, no Instagram e no Twitter. Mas vamos começar logo que eu já te digo, eu falo demais, então não deu pra responder tudo, vai ter que ter uma segunda parte. Então, bora! Tiveram três questões que falavam mais ou menos no mesmo tema, então eu vou responder as três de uma lapada só. Canal Controle Analógico. Você acha que a SEGA algum dia volta a produzir consoles? Acha que ela deveria fazer isso e o que daria certo? Gamer de PC low. Se a SEGA não tivesse flopado e ainda tivesse na ativa, como que você acha que seria o mercado de videogames atualmente? E também tem o Gustavo Getreint. Sim, eu sei alemão. Já tive um chefe alemão. Oi Sui, como vai? Queria perguntar como é que a Konami consegue se sustentar com as máquinas que vivem no Japão e em alguns lugares específicos do mundo. Ao invés de fazer jogos para franquias enormes. Visto que o mercado de games só vem crescendo com o tempo. E suas obras Metal Gear e Castlevania como exemplo, só vem aumentando a popularidade com o tempo. Silent Hill que o diga. Abraços de Manaus. Essas três questões são sobre empresas muito queridas de nós aqui do universo gamer. E que constantemente eu ouço dizer que estão falidas e acabadas. Só que a grande maioria das pessoas não vai ver os números reais dessas empresas. E já começo pela informação mais crucial. As duas companhias faturaram no ano fiscal de 2022, que terminou em março de 2023, receitas bem impressionantes. Começando pela SEGA, que segundo a 4 Week MBA, faturou 320 bilhões de ienes. O que volta a colocar a empresa entre as cinco maiores do ramo de entretenimento aqui do Japão. E recentemente, no dia 17 de março de 2023, a SEGA adquiriu a empresa finlandesa Rovio, dona de Angry Birds, por 706 milhões de euros. Pra você ter uma ideia, isso dá mais de 4 bilhões de reais. E assim, por que a SEGA iria querer com esses números, retornar ao ramo de videogames domésticos? Mas você tá ligado. Eu não sou apenas de jogar números. Quero explicar pra você, historicamente, tudo isso. A SEGA nunca foi uma empresa com a intenção de fazer, de fato, videogames caseiros. Isso foi algo que aconteceu. E eu vou explicar. A SEGA, desde sempre, foi uma empresa de criação de jogos. E tem vídeo aqui no canal, explicando bem isso. E eu vou deixar nos cards. Tanto que em 1982, a SEGA tentou importar pro Japão o ColecoVision, para produzir jogos para esse console. Mas, por vários motivos, não deu certo. E por causa disso, teve que fabricar seu próprio console, o SG-1000. E lembrando, esse console tinha patente livre. Ou seja, qualquer empresa que quisesse, poderia fabricar clones dele. Tanto que a Othello, fabricou um clone de SG-1000. E eu já fiz vídeo aqui no canal também. Inclusive, mostrando o aparelho. Então, desde sempre, a SEGA sempre quis fabricar jogos. A situação que a fez fabricar consoles. E aí, ela juntou a fome com a vontade de comer. Já que ela tinha know-how, pois fabricava máquinas de fliperama. E aliás, fabrica até hoje. E aí, você vai me perguntar. E Sui, a SEGA não abandonou os arcades? A SEGA deixou de administrar os game centers com seu nome. Ou seja, todas as casas de fliperama do Japão, com o nome SEGA, foram vendidos para a GIGO. No entanto, todas as máquinas que estão lá, são fabricadas pela SEGA. Então, na prática, ela só deixou de lado o que ela não queria. E continuou fazendo o que é especialista. É bom lembrar que a SEGA faz parte do grupo SEGA SAMI. A SAMI produz máquinas de patinco. E sério, se você tem algum conhecido aqui no Japão, e perguntar o que vive lotado, são esses locais. E nenhum tem o nome da SAMI. Existem dezenas, quizás centenas, de franquias de patinco. Com nomes diferentes. Mas as máquinas são 100% SEGA SAMI. Outro braço da SEGA, são os aplicativos e jogos mobile. Existem vários que são desenvolvidos pela SEGA. E fazem enorme sucesso na Ásia. E até mesmo aí no ocidente. A SEGA também é intermediária nas negociações de propriedades intelectuais. Tanto para esses aplicativos, como para jogos. Você já deve ter visto personagens da Capcom, da SNK, de animes. Em vários jogos e aplicativos que aparentemente, não tem nada a ver com aquele universo. Pois bem, a SEGA é a principal negociadora desse ramo. Agora vamos para a Konami, tá? Em 2022, a Konami teve o maior lucro da sua história. Isso mesmo. Mais no que no seu auge nos anos 90. Com dezenas de franquias de sucesso bombando. E o caso da Konami é parecido com o da SEGA. Produzindo jogos para mobiles. Como por exemplo, a sua galinha de ovos de ouro. Yu-Gi-Oh! Master Duel. Que é um jogo gratuito, mas que tem várias microtransações. E você quer um dado que vai te deixar perplexo? A Nintendo tem como valor de suas ações 5.693 ienes. A Capcom 5.180 ienes. E as ações da Konami valem 6.699 ienes. A Konami vale mais que a Nintendo. E esqueci de falar. O faturamento da Konami no ano fiscal de 2022. Foi de 215 bilhões de ienes. Respondido por que elas deixaram os consoles domésticos? Então tá, vamos para o próximo. Meu amigo Betão, Hightower Branco. Perguntou. O que aconteceu com o canal que teve uma longa pausa um tempo atrás? O Rafael F. Silva. Minha única pergunta. Como você está? Depois de você ter ficado um tempo sem postar, fiquei preocupado. Fico feliz que tenha voltado a postar. Mas espero que esteja bem. Alfredo Berbel. Fala, Isui. O que aconteceu com você no final do ano passado? Fiquei preocupado que a sua saúde não estivesse bem. Feliz em te ver de volta e bem. Vida longa, amigo. Mundinho das mini bananinhas. Isui. Lamento pelo seu canal ter sido hackeado. E todos que seguem você faziam perguntas tanto pelo YouTube quanto pelo seu Instagram. Porém, a gente não tinha uma resposta sua. Como você está hoje? Após passar por essa situação lamentável. E nós aqui de casa amamos seu canal e sua pessoa. A Laura Lanford perguntou. Como você se sentiu quando teve o canal hackeado? Foi tranquilo de recuperar? Chegou a pensar em desistir do canal? Alguém te ajudou ou prestou suporte? Como você pode ver, todas essas questões foram em relação ao canal e a pausa que eu tive. Então vamos responder. Quando o meu canal foi hackeado, eu posso dizer tranquilamente. A culpa foi totalmente minha. Mas eu posso explicar. Eu fui burro? Eu fui. É que assim. Eu estava esperando um jogo para avaliação. E até enviei a mensagem da pessoa para o YouTube verificar. Era alguém que já havia falado de um jogo brasileiro que ele havia desenvolvido. E essa pessoa já havia mandado mensagem em outros canais conhecidos meus. Mas quando isso acontece, geralmente a pessoa manda uma chave. E a gente baixa o jogo em algum site oficial. Mas me mandaram um arquivo que aparentemente tinha 700 MB. E na verdade era um executável. Que só parecia que tinha 700 MB. E graças a você, meu canal foi recuperado. E foi até bem rápido. Em cerca de 3 dias, ele já estava de volta novamente. O caso é que eu tive que voltar para o Brasil para resolver uns problemas pessoais. E isso foi meio que de repente. E eu pensei que eu conseguiria gravar de lá. Mas não foi possível. Então eu resolvi me recuperar. Resolver todos os meus problemas. Retornar aqui ao Japão. E aí sim, retomar o canal. E de verdade, agradeço a todas as mensagens de apoio. E todo o incentivo que você me deu para voltar. Afonso Gomes. O que você acha das políticas da Nintendo no Brasil? Um ênfase nas traduções PT-BR. E acha que um dia a Big N terá um carinho como tinha antes com nós, BR? Eu sinceramente acho que a Nintendo tem que olhar para o mercado brasileiro com carinho. Pois, se tem um povo que gosta da Nintendo, é o Brasil. Se perguntar para as pessoas em geral, qual o seu videogame favorito? Com certeza vai ter um Super Nintendo, um Nintendo 64 ou um Nintendinho. Mesmo que for Famiclone entre os mais votados. O Switch talvez não esteja pelo preço dos jogos e do console. Porque no mercado brasileiro eu reconheço é inviável. Em relação às traduções, eu já falei várias e várias vezes que tradução e localização são coisas diferentes. Pois traduzir tudo ao pé da letra, seja num jogo, num filme ou numa série, muitas vezes causa incompreensão. Porque às vezes se usa ditos populares ou piadas que não fazem sentido em outra língua. Para te dar um exemplo, por que você acha que a dublagem de Yu Hakusho é tão amada entre nós brasileiros? A resposta é clara. A versão brasileira é sensacional. Trazendo expressões nossas, que deixaram o anime único. Claro que tudo isso dá trabalho. E demanda pessoas competentes e criativas. E não somente tradutores. Só que a Nintendo realmente parece que está deixando essa questão bem lerda. E poderia dar um tiquinho a mais de prioridade. Pelo menos nas legendas dos jogos. Tem alguns games que já são legendados. Como Mario Party Superstars. Mas venhamos e convenhamos. Esse game não é tão difícil assim de legendar. Por não ter uma história tão complexa. A única solução que eu vejo para nós brasileiros nesse instante. É continuar cobrando da empresa. Mostrando o valor do mercado brasileiro. E dos fãs que a Big N tem no Brasil. Só que de fato, a empresa está devendo. Pelo menos em matéria de Brasil. Stênio Oliveira e Sui. O Japão perdeu relevância no desenvolvimento de jogos e consoles. Antigamente o Japão sempre estava à frente. Lançava um console ou jogos. E depois de quase um ano, era que saía nos Estados Unidos. Grande abraço. Em números, o Japão é o terceiro maior mercado de games do mundo. Os últimos dados são de 2021. A líder é a China. Com 49,3 bilhões de dólares. O segundo, os Estados Unidos. Com 47,3 bilhões. Seguido do Japão com 21,8 bilhões. Mas o Japão tem um dado interessante. Em relação ao restante do mundo. É o país que vende mais no dia do lançamento. Por isso, antigamente, quando não havia um lançamento global. Era tudo lançado primeiro aqui no Japão. O Brasil está em décimo. E dá para se alegrar. Pois ele subiu duas posições. Pois estava em décimo segundo em 2019. A China tem esse faturamento todo. Por causa dos jogos de celular. Que são acessíveis. E lançados praticamente todos os dias. E o Japão está entrando nesse mercado com tudo. Como eu falei na questão sobre Sega e Konami. O que perdeu relevância nos últimos anos. Foi sim o mercado de consoles. Ou melhor, perdeu relevância não. Perdeu mercado. Como você diz. Antes o Japão lançava primeiro os jogos. E depois nos Estados Unidos. Mas na verdade a pergunta certa seria. Quantos jogos AAA são lançados atualmente em comparação a anos atrás? Hoje um jogão é um evento. Antes nem tanto. A Jessica Up pergunta. Qual foi o seu primeiro videogame? Meu primeiro videogame foi o Master System 2. Aquele que vinha com Alex Kidd na memória. Como você sabe. Eu sempre respondo as perguntas com um cunho histórico. Perguntas que falam de mim. Assim geralmente eu não gosto muito de responder. E também não gosto de dar muitas opiniões. Eu gosto de mostrar fatos e notícias. E você também viu que eu demoro muito para responder uma pequena questão. Por isso que eu respondi tão pouco. Por isso vai ter uma outra parte. Vou selecionar outras questões e vou tentar responder mais rápido. Mas eu quero que você pergunte aqui para mim nos comentários também. O que você quer saber. Tanto temas de vídeo quanto perguntas para mim. Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. Ah e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor e Sui. Lá no Twitter a gente pode conversar sobre tudo. E no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Inclusive essa semana eu postei lá várias fotos e vídeos. Nos stories de lojas de games aqui do Japão. Então não perde tempo. Me segue lá em. Arroba Vitor e Sui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. E até mais.